Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim tirar as suas dúvidas de quanto em quanto tempo eu devo retocar a minha raiz. Vamos falar do aspecto estético e também do aspecto de saúde dos cabelos. Se você não me conhece e está chegando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Alissa Costa, eu sou cabeleireira e cosmetóloga. Vive isso tanto na teoria quanto na prática, né? Eu tinge o meu cabelo desde que eu tenho 14 anos. Por muitos anos fui loira, vivi essa experiência de retoque de raiz com mechas e de tintura também. Já pintei meu cabelo de preto, de ruivo. Já se inscreve no canal e vem comigo. Vamos começar falando do retoque de raiz da tinta, a tintura. Pode ser tonalizante ou tintura com amônia, tá? Vai seguir aí o mesmo parâmetro que é o crescimento da raiz. O grande ideal, nesse caso das tintas, é a gente avaliar o crescimento da nossa raiz. Em 30 dias, quanto o seu cabelo cresceu? Se você fizer somente retoque de raiz, né? Passar a tinta somente nessa região que cresceu, seu cabelo não vai danificar comprimento e pontas. Se toda vez que você retocar a raiz, você descer a tinta por todo o seu cabelo, você vai estar reaplicando ali amônia em todo o seu cabelo. Então não é legal que se faça isso. Eu, por exemplo, retoco somente a minha raiz com a tinta e o comprimento e pontas eu uso pra reavivar, reacender a cor do meu ruivo. As máscaras pigmentantes da Cavaleon Color. Já tem resenha aqui no canal, já testei várias cores e é isso que eu faço pra manter. Agora vamos lá. De quanto, quanto tempo eu retoco? Eu não marco no calendário que dia eu vou retocar. Eu vou analisando conforme os eventos que eu tenho, os trabalhos que eu tenho pra fazer, né? Eu trabalho com meu cabelo também, quando eu preciso estar com o cabelo bonitinho, arrumadinho, pintadinho e o quanto a raiz dele cresceu. Esse prazo geralmente é uns 40 dias, tá? É cerca de 40 dias que eu retoco a minha raiz. Às vezes pode ser menos, às vezes pode ser mais. Se você pinta de ruivo ou de uma cor loira, qualquer cor mais clara que o seu cabelo natural, o indicado é não deixar ultrapassar um dedinho de raiz. Por quê? Esse tamanho aqui é o tamanho que o seu cabelo ainda recebe o calor ali do seu corpo cabeludo. Então a tinta abre com mais facilidade. Se você deixar três dedos de raiz, por exemplo, o que vai acontecer é que essa região aqui do primeiro dedinho vai ficar muito mais clara. A gente chama de raiz acesa, né? Sua raiz vai ficar acesa e o resto aqui vai manchar, vai estar mais escuro porque ela não vai receber esse calor e, consequentemente, ele vai tingir de forma desigual. Resumindo, seu cabelo vai ficar manchado. Então se você pinta de cores mais claras que o seu corpo natural, não deixe passar um dedinho aí, certo? Se você pinta mais escuro, né? Se o seu cabelo é castanho e você pinta de castanho escuro ou de preto, esse retoque é mais tranquilo. Você não tem a necessidade de retocar. Contando frequência, o seu cabelo não vai ficar manchado por causa disso. E aí você pode retocar quando você se sentir incomodada mesmo. Larissa, mas eu tenho muito cabelo branco. A cada 15 dias meu cabelo já tá horrível. O que eu faço? Você pode pintar assim. O cabelo da minha mãe, por exemplo, é 100% branco. Em 15 dias a raiz dela já dá pra ver. Ficou uma tiara branca aqui na frente. O cabelo dela cresce muito rápido. E por ser 100% branco, essa diferença é muito maior. Então se ela quisesse, por exemplo, de 15 em 15 dias, pegar o pincel e melar aqui a raizinha sem aplicar aqui por toda a raiz, daria pra fazer também. Agora vamos falar com as loiras. Se você tem mechas, de quanto em quanto tempo você deve retocar? Bem, a descoloração é a química mais agressiva que existe. Ela não retira apenas pigmento do seu fio. Ela retira massa do córtex, nutrientes do seu fio. Seu fio fica mais fino, mais fragilizado, mais sensível. Então o máximo que você puder deixar de espaçamento entre os cetops, melhor. Alguns agravantes. Se o seu cabelo é muito fino e sensível, você deve deixar mais tempo ainda. Se você não cuida do seu cabelo, você nem deveria descolorir, né? Mas você deve espaçar mais ainda, já que você não está fazendo tratamentos ali. Recomendo que você faça, viu? Cuidar do cabelo hoje em dia é muito simples. Se inscreve aqui no meu canal. Eu tenho uma playlist de vídeos sobre cabelos. Eu faço resenha de vários produtos. Mais carinhos, muitos baratinhos e acessíveis. Que tem tempo de ação de 3 minutos. Então todo mundo tem 3 minutos aí na semana pra cuidar do cabelo. Isso não é desculpa. Quando eu era loira, no começo eu não tinha tanta consciência assim. Então eu retocava cada 4 meses, mais ou menos. Dessa última vez que eu fui loira, eu tinha mais consciência, né? Eu já tinha feito a faculdade de cosmetologia. Eu já entendia mais. Estava madura como cabeleireira também. Então eu sabia que aquilo ali não era o ideal. Eu deixava pra fazer de 6 em 6 meses. Então era 2 vezes no ano. Eu fazia mais ou menos ali em julho. Perto do meu aniversário. Pra eu ficar com a raiz retocada. E no final do ano eu retocava de novo. Mas nesse retoque do final do ano, eu não fazia tudo. Eu retocava somente o contorno do cabelo. E umas mechas ou outras aqui atrás. Só pra não ficar muito estranho. Eu buscava o meu cabelo mais natural, né? Então minhas mechas não eram tão diferentes assim do meu tom natural. Era como se fosse um iluminado. Se você tem morena iluminada, por exemplo. Você pode espaçar mais esses retoques ou ombre hair. Mesmo que seu cabelo seja loiro. Porque a raiz, ela é esfumada. Então não é uma diferença muito gritante assim. Se você quer ter seu cabelo sempre retocado, sempre impecável. Eu recomendo no mínimo, no mínimo de 3 a 4 meses. Mas somente se você tiver uma rotina de cuidados com seu cabelo muito grande. E o seu cabelo for de normal a resistente, tá? Você não pode ter um cabelo muito fino e nem ser desleixada com os cuidados. Porque cabelo loiro, você precisa sustentar ele ali. Não é só no dinheiro que é caro pra fazer, não. É nos cuidados, na dedicação do dia a dia. Não precisa de produtos caros. Precisa ter dedicação. E saber que aquele cabelo, ele é mais fragilizado. Você tem essa opção de retocar apenas o contorno do cabelo. Eu já fiz isso algumas vezes. Você vai fazer o contorno e você vai se olhar no espelho. Vai estar ali retocada. Então você não vai sentir essa necessidade muito grande de fazer esse retoque. De 6 a 6 meses o seu cabelo vai crescer o quê? Isso aqui? Esse tamanho, mais ou menos? Então se sua raiz for esfumada, dá tranquilo pra retocar duas vezes no ano. Se você fizer mechas marcadas, aí fica mais complicado, né? Com um mês ali já dá pra ver que sua raiz tá grande. Aí entra aquela outra dica que eu dei anteriormente. Não retoque tudo. Retoque apenas a raiz. Aquela sua parte do comprimento e pontas, principalmente aqui do meio pra baixo, ela já tá loira. Ela já foi descolorida várias vezes. Você não precisa ir retocar toda vez. Faça somente o retoque daquela parte que for crescida. Se você conseguir e não se importar de retocar apenas uma vez no ano, melhor ainda o seu cabelo. Agradece. Se esse vídeo foi útil pra você, dá um gostei aqui embaixo pra mim, pra me ajudar na divulgação. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!